É pra dançar no goladinho, goladinho Vem com seu vaqueiro, o original E toda vez que eu sinto o seu perfume Morro de vontade de fazer amor Tá gostoso, tá? Tá gostoso, tá? Quando eu te beijo me sinto nas nuvens Tô flutuando, ó Ai, beleza E tu és um arte que Deus desenhou Meu amor, vamos declarar pra você agora Minha deusa, até desarrumada é perfeita Não nasceu pra ser mulher solteira Nasceu pra mim pra ficar coladinho Coladinho, coladinho, coladinho Minha deusa, até desarrumada é perfeita Não nasceu pra ser mulher solteira Nasceu pra mim pra ficar coladinho Coladinho, coladinho, coladinho Eita, corra, bom danado Cê acha que não dança bem? Coladinho, só um Um, dois pra lá, dois pra cá Tô coladinho, bora Tô coladinho E toda vez que eu sinto o seu perfume Morro de vontade de fazer amor Quando eu te beijo Me sinto nas nuvens E tu és um arte que Deus desenhou Minha deusa, até desarrumada é perfeita Minha deusa, até desarrumada é perfeita Não nasceu pra ser mulher solteira Nasceu pra mim pra ficar coladinho Coladinho, coladinho, coladinho Coladinho, coladinho Minha deusa, até desarrumada é perfeita Não nasceu pra ser mulher solteira Nasceu pra mim pra ficar coladinho Coladinho, coladinho, 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 coladinho Legenda Adriana Zanotto